Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre o Hyundai HB20 Sedan 2025. Por dentro e por fora, carros, é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal. Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. O Hyundai HB20 Sedan 2025 chega nas versões Comfort, Limited, Platinum e Platinum Plus. E pode ser comprado nas cores Branco Atlas, Preto Onyx, Prata Sandy, Prata Brinsky, Cinza Silk ou Azul Safari. O Hyundai HB20 Sedan 2025 chega com duas opções de motores, ambos 1.0, um turbo e outro aspirado. Este motor aspirado tem três cilindros com 80 cavalos de potência coentanal e 75 com gasolina. Faz, em média, 10 km por litro na cidade coentanal e 10,6 na estrada, enquanto que com gasolina é 13,7 km por litro na cidade e 15,2 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 14,5 segundos e tem uma velocidade máxima de 162 km por hora. Já o motor 1.0 turbo tem três cilindros com 120 cavalos de potência coentanal e gasolina e 17,5 kgfm de torque etanal e gasolina. Faz, em média, 8,6 km por litro na cidade coentanal e 10,9 na estrada, enquanto que com gasolina é 12,3 km por litro na cidade e 15,5 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 10,7 segundos e tem uma velocidade máxima de 191 km por hora. As medidas do Hyundai HB20 Sedan 2025 são Comprimento 4,32 m, entre-eixos 2,53 m, largura 1,72 m, altura 1,47 m, tem um tanque de combustível para 50 litros e a capacidade do porta-malas é de 475 litros. Altura do solo, 160 mm, vem com freios a tambor na traseira. Rodas podem ser de 15 ou 16 polegadas. Transmissão pode ser uma manual de 5 marchas ou uma automática de 6 velocidades. Direção elétrica. Principais itens de série E do Hyundai HB20 Sedan versão patino 2025 são Retrovisor externo na cor da carroceria, maçanetas externas cromadas, faróis de neblina dianteiro com projetor, Acabamento em preto fosco nas molduras das portas, coluna B, faróis, luz de una DRL em LED, lanternas em LED, grade frontal na cor preto brilhante, faróis com projetor, maçanetas internas cromadas, volante com revestimento em couro, painel, console e painéis de portas com acabamento cinza, bancos em couro cinza claro, botão de freio de mão cromado, painel de instrumento digital colorido, supervision cluster, console central com revestimento em couro, manopla de câmbio com revestimento em couro, apoio de braços laterais revestido em couro, airbags frontais duplo, freios ABS com EBD, cinto de segurança dianteiro e traseiros, retratas de três pontos com pré-tencionadores, apoio de cabeça dianteiro e traseiro com regulagem de altura, estrutura com deformação programada, coluna de direção colapsável, controle de tração e de estabilidade, sinalização de frenagem de emergência, assistentes de partida em rampa, airbags laterais de torques, alarme perimétrico Isofix, alerta sonoro de não colocação de cinto de segurança para motorista e passageiro, travas de segurança nas portas traseiras, barra de proteção lateral, monitoramento de pressão de pneus, alarme volumétrico com sensor de inclinação, airbags de cortina, alerta de presença nos bancos traseiros, detector de fadiga, sistema de alerta de frenagem autônoma, para carros, pedestres e ciclistas, assistente de centralização em faixa, farol autoadaptativo, assistente de ponto cego, assistente de tráfego cruzado traseiro, alerta de saída segura, câmera de ré, monitoramento traseiro via câmera, travas elétricas nas portas e porta-malas, espelho de cortesia no parasol motorista e passageiro, acionamento inteligente de indicador de direção 3x, travas automáticas das portas e porta-malas a 20 km por hora, console central com porta-objetos, partida remota do motor pela chave, abertura do porta-malas por aproximação, abertura e fechamento dos vidros elétricos por meio da chave, retrovisor externo com ajuste elétrico e luz indicadora de direção, banco do motorista com regulagem de altura por alavanca, volante com regulagem de altura e profundidade, console de teto com luz de leitura, luz de teto central, tomada de 12 volts, sensor crepuscular, bolsa, porta, revista no encontro dos bancos do passageiro, faróis com função Wecoming Escort, alça de segurança para os passageiros dianteiros e traseiros, sensor de estacionamento traseiro, apoio de braço deslizante no console central, piloto automático e limitador de velocidade, chave presencial, Smart Key, partida do motor por botão, retrovisores externos com rebatimento elétrico, iluminação no parasol motorista e passageiro, iluminação no porta-luvas e porta-malas, banco traseiro bipartido 60x40, alavanca no volante para tocas de marcha, sistema Start e Go, computador de bordo, ar-condicionado automático digital, vidros elétricos dianteiros e traseiros com função 1 toque e antes esmagamento, 4 alto-falantes, sistema do carro conectado a serviço de prevenção a roubo assistente 24 horas, entrada USB tipo A e tipo C, central multimídia flutuante com tela touchscreen de 8 polegadas, conectividade sem fio com smartphone Apple CarPlayer, Android Auto, conexão Bluetooth, carregador sem fio para smartphone, 2 Twitter e antena tipo babatana de tubarão. O Hyundai HB20 Sedan 2025 versão Comfort Plus manual sai a partir de R$ 95.590, já a versão Limited manual sai a partir de R$ 99.990, já a versão Comfort Turbo automático sai a partir de R$ 114.990, a versão Platino Turbo automático sai a partir de R$ 119.290, já a versão Platino Safety Turbo automático sai a partir de R$ 125.890, A versão Platino Plus automático Turbo sai a partir de R$ 128.490, Então é isso aí pessoal, eu quero ler a sua opinião a respeito do Hyundai HB20 Sedan 2025. A sua opinião é muito importante para o nosso canal, escreve embaixo nos comentários o que você acha deste Hyundai. Eu vou deixar aqui mais quatro vídeos em nosso canal para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou deste vídeo, dá uma compartilhada e inscreva-se em nosso canal. Dá uma curtida aí no YouTube, ok? Que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão! E aí E aí